Onde mora então? O papo tá bom, mas nós vamos cantar mais. Deixa cair mais um. Tô louco por ela, também notei que ela por mim sempre cai. Um certo dia me olhou desenhando, mas foi apenas um disfarce normal. Pra toda gente que vive bisbilhotando, eu e ela nos amamos, nosso amor é pontual. Pra toda gente que vive bisbilhotando, eu e ela nos amamos, nosso amor é pontual. Ela é morena, cor de canela, com cravo nesse tom e eu me amarro com o arpinho de violão. Ela é o sol que ilumina minha vida, quero te chamar querida e te dar meu coração. Ela é morena, cor de canela, com cravo nesse tom e eu me amarro com o arpinho de violão. Ela é o sol que ilumina minha vida, quero te chamar querida e te dar meu coração. Ultimamente nos encontramos a esmo, senti firmeza, papo firme, consagrou. Ela me deu um tal selinho muito breve, já percebi seu coração palpitou. O meu carango do motor envenenado, quero ela do meu lado e ter ela toda pra mim. Ela é gostosa, minha vista é muito brusca, senta no capo do Fusca provocando para mim. O meu carango do motor envenenado, quero ela do meu lado e ter ela toda pra mim. Carrego ela em meus braços, ponho um carro desse jeito, eu me amarro e saio fazendo assim. Cabral e Medeiros aqui no Certo em Festa de Fusca e tudo. Fusca e tudo, rapaz. Programa Certo em Festa, eu quero mandar um recadinho para os nossos amigos que assistem o nosso programa e tem vontade de participar com a gente e não vem porque é longe. Chegou a sua oportunidade, você pode gravar um vídeo aí na sua cidade, com seu celular deitado na sua frente e o violão ou sanfona, pode ser dublado também, você grava bem gravadinho e manda para nós aqui no Certo em Festa. O meu zap aqui é 999717610. Nós vamos colocar você em evidência aqui no programa Certo em Festa, você vai curtir na sua cidade e passar para os seus amigos, tá bom? O programa continua com eles, os meus amigos Cabral e Medeiros. Muito obrigado, Eri Maté. Os dois irmãos apaixonados. Eita, muito obrigado pelo seu carinho com a gente. Vamos mandar um alô, né Medeiros, para toda a torna do nosso grupo Cabral e Medeiros. Nós temos um fã-clube muito grande em São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina. Eu quero mandar um abração para o grupo Cabral e Medeiros, para o grupo Josinaldo Matias, lá na cidade de Calçado, Pernambuco, que toca Cabral e Medeiros 24 horas por dia, né Medeiros? Coisa ruim. E também, mandar para o Zé Viana lá. Zé Viana. É, o Zé Viana. Ele tem um apelido engraçado, o Zé Viana. Zé Viana. Ele... Zé da Arapuca. Entendeu? Mais um grande. Aí, é o seguinte, ele é lá de Santo André, Estadão, a capital, né, São Paulo. Ele é pela rádio ABC. Ele toca nós também todos os domingos, a partir das 16 horas. Falou? Um abraço para você, um abraço para todos nós do grupo, né? É o nome de todo mundo, né? O grupo Zé Roberto. Todo fã, clube de todo o Brasil. É, meia aí. Ai, coisa boa. Eu quero agradecer vocês por ter nos dado a oportunidade de vir aqui cantar, mostrar o trabalho de vocês aqui no Certo em Festa. E nós vamos cantar mais, porque aqui, assim, é muita moda e pouca conversa. É isso aí. Vamos mais uma? Mas, é, era meu sonho, viu? Vim cantar nesse programa seu. O que é isso? Porque você já colocou uns vídeos nossos aí. Tonhão, tonhão, sanfoneiro. Essa foto ali, ó. Falei, canta nesse programa. Agora estou cantando pessoalmente. Bom demais. Cadê o Tonhão? Mandar um abraço. Eu liguei para ele, no momento que eu estava aqui, ele não atendeu. Fala para ele que eu mandei um abração para ele, tá bom? Tá bom. Falou então. Vamos de moda. Deixa cair mais um. Eu não estou babando uns caras. Cabral e Medeiros.